Olá pessoal, sou o professor Mário Lima do canal Intermate e também lá do Matemática Sem Fronteiras. Aquele grupo lá no Facebook que vocês já estão cansados de saber, conhecem, que prepara uma série de professores que preparam os alunos que vão fazer para as escolas militares, vestibular, enfim, é um preparo totalmente gratuito, né? Vídeos, lista de exercícios, tá? Tudo lá. Bom, Matemática Sem Fronteiras, tá legal? Gente, antes de mais nada, se você está assistindo esse vídeo e não é assinante do nosso canal, eu sugiro que você escolha dois, três vídeos ao acaso, dá uma olhadinha, né? E se gostar, quem sabe você acaba se inscrevendo e participando aí com a gente, né? Nos ajudando a levar conhecimento nesse país todo, tá? Muito bem, então, nós estamos aqui com um probleminha, né? Problemão, né? Esse é um problemão. É um problema da Olimpíada de Matemática. Esse, mais especificamente, eu peguei na Olimpíada Cearense, mas ele está em vários, vários, várias Olimpíadas, vários momentos, tá? É mostrar que esse log de 3 na base 10 é irracional. Bom, para isso, nós vamos usar exatamente uma técnica que já foi usada, né? Algumas vezes aqui no canal, que é a redução ao absurdo. Ou seja, você negar o que ele está dizendo, tá? Então, vamos, eu vou sempre deixando na mão, vamos supor, suponha que log de 3 na base 10 seja racional. Seja racional. Muito bem. Se log de 3 sobre 10, eu estou supondo, né? Quer dizer, eu neguei o que ele está querendo. Ele quer mostrar que é irracional. Então, eu vou fazer exatamente o contrário. Eu vou supor que ele seja racional. Se eu cair num absurdo, isso passa a ser verdadeiro. Perfeito? Essa é a estratégia. Então, suponha que log de 3 na base 10 seja racional. O que significa isso? Significa dizer que existe, né? P e Q inteiros positivos. Uma vez que o log de 3 na base 10 é positivo. tá? Existe P e Q inteiros positivos, porque log de 3 na base 10 é positivo. tais que o MDC entre P e Q seja 1. ou seja, P e Q são primos entre si, né? Primos entre si. Não tem fator comum. Olha, o que que é um número racional? Nós costumamos dizer que o número racional, ele pode ser escrito na forma de fração. E é exatamente isso que nós vamos fazer. Log de 3 na base 10 vai ser P sobre quem? Sobre Q. Certo? Muito bem. Daí, o que que eu posso argumentar, então? Né? Se o log de 3 na base 10 é P sobre Q, certo? A gente pode argumentar o fato da divisibilidade. A gente pode apelar para a divisibilidade aí. Tá? Ou seja, aplicando a definição de logaritmo, o 3 será igual a quem? A 10 elevado a P sobre Q, né? Pela definição de log. Log de 3 na base 10 vale isso. Então, o que é real 3? É 10 elevado a P sobre Q. Perfeito? Muito bem. Vamos adiante. Se nós pegarmos... Né? Se nós pegarmos essa igualdade... E... Fizermos o quê? Podemos fazer o quê? Elevar... Os dois membros ao quê? Então, eu fico com 3 elevado a Q, igual a 10 elevado a essa fração P sobre Q. Que, por sua vez, está elevado a essa fração P, que, por sua vez, está elevado a Q. Né? Porque eu elevei esse lado, tem que elevar o outro. Só que eu simplifico aqui, ó, o Q com Q. E eu vou ficar, então, com isso aqui, ó. 3 elevado a Q é igual a 10 elevado a P. Certo? Muito bem. Através dessa igualdade, eu chego à conclusão que 3 elevado a Q, o 10 é 2 vezes 5. Certo? E isso é a mesma coisa que o quê? 3 elevado a Q é igual a 2 elevado a P vezes 5 elevado a P. Mas isso é falso, né? Isso é um absurdo. Por quê? Porque a decomposição em fatores primos de um número, ela tem que ser única, a menos da ordem. É o teorema da decomposição, tá? A decomposição de um número em fatores primos, ela tem que ser o quê? Única. Eu não posso ter esse número, 2 elevado a P vezes 5 elevado a P. Isso é uma decomposição de fatores primos, né? Já que P e Q são inteiros, positivos e primos entre si. Então, essa decomposição seria igual a essa. Tá? Então, nós estamos violando o teorema da fatoração, né? Que a fatoração de um número, ela é única, a menos da unidade. Então, isso aqui é falso, é um absurdo. Logo, concluímos que log de 3 na base 10 é irracional. Se ele não é racional, ele só pode ser o quê? Irracional. Tá legal? Pessoal, espero que vocês tenham entendido, tenha ficado claro. Um abraço, até a próxima. E não esqueça de deixar lá o seu comentário, né? Sua crítica, sua sugestão, tá bom? É sempre bem-vindo no nosso canal. Ah, um grande abraço, até a próxima. Um encontro. Tchau. 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 Tchau.